Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, passando para explicar a lição de casa. Então, turminha, vamos fazer o cabeçalho, né? Colégio, evolução e crescimento, Mogi das Cruzes, 23 de julho de 2020, certo? Aí, o seu nome, disciplina matemática e a lição de casa. Pessoal, o tema da nossa aula hoje foi multiplicação com dois dígitos, certo? Então, tem o vídeo de introdução, vocês podem assistir, fazer passo a passo lá comigo para treinar um pouquinho. Tem a apostila que teve exercício sobre isso hoje e a lição de casa, para reforçar o conteúdo, vai ser resolver essas multiplicações com dois dígitos, ok? Arma a conta e resolve. Beijos, até a próxima!